A Secretaria Estadual da Saúde divulgou hoje o balanço com os dados de mortes por gripe no Estado. Nesta última semana, 10 pessoas morreram por gripe no Rio Grande do Sul. Com os novos casos, o número de óbitos no Estado subiu para 54, superando o total de 2017, quando 46 pessoas morreram devido ao vírus influenza. Historicamente, desde que o H1N1 entrou na pandemia de 2009, sempre quando ele é o vírus mais frequente, a gente acaba tendo uma letalidade maior, assim como uma curva de número de casos também maior. Das 54 mortes registradas neste ano, 38 foram causadas pelo vírus influenza A H1N1, 7 por influenza A H3N2, 5 por influenza A não subtipado e 4 por influenza B. A diferença deles são diferenças genéticas, são vírus que causam gripe, os três, eles têm diferença no seu genoma, são diferenças genéticas que eles têm, mas todos são vírus da gripe, tanto o A quanto o B. De acordo com o balanço, os casos de gripe foram registrados em todas as idades com predomínio em crianças menores de 10 anos e adultos com idade superior a 50 anos. Em 77% do total de casos, as vítimas apresentavam algum fator de risco. A Secretaria da Saúde alerta para a importância da vacinação como um dos pilares de prevenção. A vacinação, ela protege contra, não tanto contra a gente se infectar com o vírus, mas ela protege os casos graves do vírus influenza, principalmente nos grupos que são os mais vulneráveis, os que têm maior risco de morrer, né? Por isso que a vacinação se dá naqueles grupos de risco que a gente chama, né? A chuva persiste em quase todo o estado nesta quinta-feira, mas ao contrário desta quarta, ela vai diminuir de intensidade e o sol pode aparecer em alguns períodos do dia. Na fronteira com a Argentina, o tempo chuvoso cessa já nesta madrugada. A frente fria, que trouxe precipitações, também traz queda de temperaturas. Em Porto Alegre, a mínima fica em 11 e a máxima não vai passar dos 13 graus. Faz mais frio ainda em Uruguaiana, onde a máxima despenca para 11 graus e a mínima chega a 5. E em Lajeado, variação térmica entre 9 e 14 graus.